Esse é o meu, o seu, o nosso, pense-ore, gente, chegamos. Bom dia, bom dia, família, bom dia, Lírio, bom dia a todos. Seja muito bem-vindo a esse novo tempo de todos os dias pela manhã, a partir das nove horas, a gente pensar e orar, hein? Chega, chega de ficar aí batendo cabeça, sempre um tema diferente, um tema até algumas vezes aleatório, mas pra gente bater um papo aqui e ouvir o que a Bíblia diz a respeito de tudo isso. Eu não tenho um pavor de andar de acordo com as minhas ideias, eu quero andar de acordo com a Palavra de Deus. E que bom que você está aqui, deixa um bom dia gostoso, um bom dia, bom dia, um bom dia bem bacana aí nos comentários, coloca a tua cidade, de onde você está falando, é sempre muito bom estarmos juntos aqui. O tema de hoje é, por que Deus permite sofrimento, hein? Já viu aquelas pessoas que ficam jogando conversa afiada pelos cantos? Por quê? Por quê? Vamos falar disso hoje, ou melhor, vamos falar disso agora. Isso aí, papel e caneta na mão, a gente vai conversar hoje sobre por que Deus permite o sofrimento. Essa talvez seja uma das grandes incógnitas aí das pessoas, principalmente quando a gente olha para o sofrimento alheio, o nosso próprio sofrimento, porque a gente pergunta, né? Se Deus pode tudo, por que Ele permite a gente sofrer? E é uma verdade, Deus pode tudo. Quando a gente vê uma criança passando necessidade na rua, quando a gente vê uma pessoa com uma doença terminal, logo a gente coloca de um lado a bondade de Deus, e do outro lado o nosso sofrimento, o sofrimento de um familiar. Eu gosto sempre de ilustrar quando falo sobre o sofrimento, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos vitimizar e colocar a culpa em Deus. Tudo que a gente vive, toda a maldade que a gente vive, não foi criada por Deus. A gente sabe que tudo isso veio do pecado de Adão. Infelizmente, a raça humana foi contaminada. E nós temos de geração em geração efeitos do pecado que é diferente do plano original de Deus. Eu gosto sempre de ilustrar quando a gente vai num veterinário e ele sempre informa, e não é só no veterinário não, o médico também diz, olha, se vocês são parentes, existe uma incompatibilidade sanguínea, se vocês forem parentes de primeiro grau, segundo grau, e ainda assim vocês decidirem ter uma família, decidirem ter filhos, isso no campo humano, no campo dos animais mesmo, há uma probabilidade muito grande de você ter filhos com alguma deformidade, algum problema. Por quê? Porque não é algo natural. Você quebra um princípio. Então, quando a gente vê o sofrimento no mundo, a gente vê os princípios quebrados, gerando doenças, guerras, fome, maldade, o homem original não era para isso. Pois bem, mas o sofrimento, será que é só por causa disso? Será que não é também uma ferramenta que Deus tem para nos ensinar? Tem um texto muito bacana, Salmo 66, verso 10 ao 12. O salmista diz assim, Eu não sei você, mas esse texto de Salmo 66, dos 10 ao 12, me soa como uma derrota, como um sofrimento. Ele está perguntando por que Deus permitiu que ele fosse refinado com uma prata, por que ele permitiu que os prendesse em uma rede, que os afligisse os lombos. Ele está se colocando até como um animal de carga, açoitado mesmo, e ele está dizendo, Por que tu, ó Deus, permitiste? Então, essa pergunta, é isso que eu quero conversar. Por que Deus permite? Sim, existe o pecado, existem as consequências da nossa própria natureza, mas será que Deus não usa o sofrimento para nada? Será que tem sofrimento que sempre é fruto do pecado, sempre fruto da maldade? Será que Deus também não nos submete ao sofrimento? Primeira coisa que eu acredito, Deus sempre permite o sofrimento para a gente fazer um autoexame. Autoexame, exatamente. Eu aprendi que o sucesso ensina muito pouco, meus irmãos. Sucesso quase não ensina nada. Nas celebrações da vida, no estourar champanhe, a gente aprende muito pouco, mas quando a gente vê alguma coisa cavalgando sobre a nossa cabeça, quando a gente passa por derrotas reais, a gente é obrigado a parar, mesmo não querendo, parar, sentar e avaliar. Se você está passando por alguma derrota, pode ter certeza que um dos objetivos de Deus é um autoexame. É você olhar para você e perceber, fazendo autópsia do fracasso, o porquê disso, o porquê dessa derrota. A segunda coisa que eu percebo, por que Deus nos permite passar por derrotas, baseado naquilo que eu vejo na palavra de Deus. Em segundo lugar, aprendizado. Gente, aprendizado, Deus nos permite perder para aprender. não existe nenhuma pessoa que vença na vida em qualquer área que não tenha perdas. Cicatrizes fazem parte de um processo. O que não faz parte de um processo é a desistência, mas a cicatriz faz parte. E Deus também permite que a gente passe por derrotas, por sofrimento, para crescer. Sim, crescer. A Bíblia diz que Ele corta todo o ramo que não produz fruto e Ele poda todo aquele que produz fruto, mas para que dê mais fruto. A questão é que o corte e a poda ambos submetem dor à árvore. E se a gente não tem uma clareza de que Deus algumas vezes poda e não está cortando, está podando para crescer, a gente pode jogar tudo no lixo e pôr a perder. Então, por que Deus nos permite o sofrimento? porque o lugar de vitória não é moleza. O lugar de quem vence não é um lugar fácil. Não é. O lugar que você deseja para a sua família não é um lugar tranquilo. Eu acho lindo para nós orarmos quando o salmista diz, olha, porque tu refinaste, tu me refinaste como se refina a prata. Você já viu um refinador refinando a prata? Você já parou para prestar atenção? ele pega uma peça de prata, ele leva aquela peça ao fogo e aquele fogo numa temperatura elevadíssima em graus Celsius começa a levar aquela prata no limite, no limite da prata, no limite ela vai soltando todas as impurezas. E quando é que ele sabe que a prata chegou no limite está boa? Quando ele tira a prata do fogo e consegue ver o seu semblante na prata ou seja, ela fica basicamente como um espelho exatamente. E qual é a garantia de que o fogo não vai destruir a prata? Porque se ele perder o tempo de tirar a prata do fogo ele pode perder a prata para sempre ela pode escurecer e não brilhar nunca mais. Qual é a garantia? A única garantia que a prata tem de que o fogo não vai destruí-la mas vai refiná-la são os olhos do refinador. É isso que eu quero te dizer hoje. O refinador está de olho. Por que Deus permite o sofrimento? Para você se auto examinar. Cortar esse dedo podre, parar de fazer bobagem, quebrar a cara no mesmo lugar, sucesso não tem te ensinado nada. Use as derrotas, use as perdas para você finalmente colocar tua vida no eixo, para você ver o quanto dói e dizer eu não vou mais bater a cabeça aqui. Use as derrotas para você aprender gente, aprender, aprender que você não pode pôr sua vida na mão de qualquer um, que você não pode ir para qualquer lugar e use as derrotas, o sofrimento para crescer. A árvore que ele quer que dê mais fruto ele poda. Eu acredito que saber que o refinador está de olho em mim deixa a minha vida diferente. saber que o refinador está de olho em mim é algo maravilhoso e eu creio que o tratamento de Deus para nós é indispensável gente. É indispensável. Os olhos de Deus sobre nós são indispensáveis. Os olhos de Deus sobre nossa vida, os olhos de Deus sobre nossa casa, os olhos de Deus sobre nossa família, os olhos de Deus nas maiores circunstâncias da vida, nem sempre quando a gente acha que está perdendo a gente está perdendo, nem sempre quando a gente acha que está sendo humilhado por alguém a gente está sendo humilhado. Tem processos que naturalmente nós nunca aceitaríamos, nunca faríamos. Eu creio que há uma observação constante de Deus e Deus ama tornar cada um de seus filhos melhor. Então se você se pergunta por que Deus permite o sofrimento? Para você se autoexaminar, para você aprender alguma coisa e para você crescer. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, tu nos puseste a rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. O término, o encerramento do versículo é mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. te conforta saber que não acaba aí? Te conforta? Se você de alguma forma está ouvindo esse pensióreo de hoje e está passando por um sofrimento, escreva no chat se você concorda eu aceito o processo, escreva eu aceito o processo. Nós vamos orar por isso, pensar agora, pensar que Deus não está te punindo, mas Deus está te ensinando, a Bíblia diz que Ele disciplina, Ele corrige aquele que ama, aceita o processo, pare de murmurar, pare de questionar a Deus e qual a garantia? A garantia é que o refinador está de olho e Ele sabe o teu limite, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe até onde você pode chegar, escreva eu aceito o processo, Pai bendito eu oro com os teus filhos agora e tuas filhas, para nós ó Deus é um desafio, é um desafio entender que nos processos dolorosos o Senhor atua, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e eu sei que tem gente me assistindo agora que está cansado, está cansada, cansado de dizer por que que a minha vida não vai? Por que? Por que que eu estou sendo refinado nesse fogo e parece que não acaba? Mas hoje há uma voz, há uma voz que ressoa aqui, uma voz que diz eu estou de olho, enquanto eu não ver o meu rosto nessa prata, enquanto eu não ver o meu semblante brilhando nessa prata, sem nenhum tipo de defeito, fissura, mas enquanto eu não me enxergar nela, eu não tiro você do fogo, porque você não foi feito para se parecer com pai, mãe, irmão, irmã, você foi feito para se parecer comigo, eu sou o Senhor da sua vida, receba nesse momento a força que você precisa, confie no processo, confie no processo, confie no que Deus está fazendo, confie na glória do pai, confie, se autoexamine, aproveite essas derrotas, esse sofrimento para tirar da sua vida aquilo que tem te matado, tem te destruído, aproveite esse momento cinza, esse momento sombrio, para você colocar a sua vida no eixo, no prumo, aproveite esse momento de lágrimas, para você dizer adeus com toda a sua força, Senhor me ensina, me ensina a superar, me ensina cortar maldições, me ensina Senhor, a ter maturidade, para não me precipitar mais, aproveite esse momento que Deus está te parando, Ele está te parando para você crescer, toda árvore que eu quero que dê mais, eu podo, eu podo, e Deus poda, para que nós possamos crescer, desenvolver, creia nisso, confie nisso, confie no amor de Deus, confie na presença do Cristo Redentor, confie, aleluia, que você possa pensar nisso hoje, e crer, que o sofrimento, Ele não vem para te preparar só para essa terra, mas Ele vem para te preparar para Deus, o refinador, está de olho, e Ele sabe a hora certa de tirar a prata do fogo, e ver o semblante dEle, estampado, estampado, na prata, que bom gente, que bom estar com vocês aqui nessa manhã, eu peço que você pense nisso, pense mesmo, e se você, de alguma forma, foi abençoado, deixa seu joinha aí, deixa seu like, seu gostei, manda esse vídeo, vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque é muito bom estar com você, amanhã a gente se vê aqui, nove horas, no nosso Pense e Ore, Tchau queridos, Deus te abençoe.